Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito importante pra mim. Eu fui experimentar... Ai gente, fiquei rouca. De novo, de novo. Oi gente, começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal e no vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito importante pra mim. Eu fui experimentar o meu vestido de noiva, pra quem não sabe eu vou me casar. Gente, já faz 4 anos que eu tô noiva, tá? Então agora vai sair o casamento, ano que vem. Outro vídeo eu falo datas, essas coisas, mas o meu casamento vai ser ano que vem, então agora tá marcado. Então tô ganhando atrás de tudo. E eu fui escolher o meu vestido, já escolhi, tipo, foi um amor à primeira vista, foi o primeiro ateliê que eu fui e o primeiro vestido que eu coloquei. Então, apaixonei pelo vestido, vai ser ele, então já escolhi meu vestido. E eu vou estar postando aqui pra vocês alguns dos que eu experimentei. Foi pouco, mas é que eu gostei mesmo, foi do primeiro. Mas foi pouco, mas tá bem legal esse vídeo. Espero que vocês assistam até o final. Se não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho, tá? Quem não me segue no Instagram, vai lá seguir. E outra, os vestidos que eu vou estar mostrando nesse vídeo vai ser do ateliê que eu escolhi o meu vestido. Então, nos outros que eu fui, eu não vou estar postando aqui. Então, vai ser só do ateliê que eu escolhi mesmo, tá joia? Então, vai lá assistir. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu vou estar postando várias outras coisas também. De coisas do meu casamento, preparativos, lembrancinhas, tudo, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já comenta aqui embaixo o que vocês querem ver mais coisas. O que vocês querem ver do casamento que eu vou estar postando pra vocês, tá joia? Agora, assistem o vídeo até o final, hein, galera? Por favor, deixe o seu like. E aí, tá joia, tá joia, tá joia, tá joia. Tchau, tchau. Vou abrir. Tchau. Tchau de tênis. Você vê que é fecha aqui ou não pode fazer? O quê? Aqui. Fecha as costas, vai sair daqui. Ah, tá. Ah, tá. Tá curtindo, tem que era fechar as costas. Esse aqui tá, tá lá. Agora, segundo, segundo. Perfeito, perfeito. Vou falar o Felipe, o Silvio. Anote. Vou apagar o Tintinho. Tradicional é melhor. Eu tô sonhando com essa gravata dele. Querendo gravar aqui, querendo gravar. É isso que eu menti ainda, né? Aqui, pai. Ele é arrumado agora. Olha aí. Vai. Tem mais card de coisa. Eu nem card de coisa. Eu nem card de coisa. Como que ele é atrás? Ele é ali atrás. Fica atrás do que isso. Eu não sei. Ademora. Essa aqui é essa paralelinha. Opa, é o pedro. Vamos lá. Opa. Bibi, tá certo? Hã? Aparece? Amor, olha. Você virou nesse, quer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, deixa eu ver. Eu vou até fechar o seu e fechar. Eu vou fechar. Esquecendo a mão. Isso é. Isso é muito desajuste. Nós temos a mão. Aqui, ó. Vou dar um ver aqui. É gigantesco. É um jacazão. O que vocês acharam do vídeo? Acharam que eu tomei uma decisão muito fácil assim? Vocês iam ter mais dúvida ou não? Confesso que quando eu fui pra escolher, eu achei que ia ser a pior decisão. A decisão mais difícil. E foi a decisão fácil, sabe? Foi a primeira vez que eu bati o olho naquele vestido. Eu falei, não, é esse vestido sim. É esse aqui que eu quero. É esse aqui que eu vou casar. Eu aluguei na Ateliê Tabita. Lá em Cachoeira de Minas. Um atendimento maravilhoso que me atendeu. Foi a Stefania. Super educada, super atenciosa. Um amor de pessoas. Vocês vão amar. Quem tá programando aí pra esse casal. Precisa de vestido de madrinha. Pra padrinhos também. Roupa pra padrinhos. Elas tem lá e é maravilhoso. Elas fazem do seu gosto. Então, se fosse vocês... Eu vou deixar o arroba aqui, tá? Um arroba em algum lugar aqui da tela. Vão lá seguir ela. Porque o trabalho deles é maravilhoso. Então, o vídeo foi esse, né? Foi um vídeo curto. Mas... Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou trazer mais coisas de casamento. Como eu tinha falado. É... Alguns outros preparativos. Vou trazer sobre minha casa também. É... Então, espero que vocês tenham gostado. Que vocês continuem me acompanhando. E comentem aqui embaixo. Qual que vocês acham que combinou mais comigo. Sem ser o outro, né? Porque o outro... Eu achei que super combinou. Mas entre essas outras opções que eu mostrei. Qual vocês acham que combinou mais comigo. E quais vocês escolheriam. Tá joia? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!